Fala rapaziada, beleza? André PJ na área, começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal circuitativo. Pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é o canal circuitativo, um canal dedicado à produção musical. Se você tá procurando algum vídeo pra resolver algum problema, com certeza você vai achar algum conteúdo lá nos nossos vídeos, levando macetes do áudio pra que você possa sim produzir um som de qualidade. Ficou curioso? Então vá lá na nossa playlist que com certeza tem um vídeo pra você. E pra você que tá chegando agora, não se esqueça, se inscreva no canal, clique no sininho e divulgue para os seus amigos pra que essas informações possam chegar a pessoas que precisam. E pra você que tá chegando agora e você que já é do canal, lembrando que o circuitativo ainda tá com aquela mega promoção. Por apenas 40, 40 reais, você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente, é verdade. Então vá lá, ficou curioso? Então entre em contato pelo circuitativobrasil.com circuitativobrasil.com O e-mail tá na descrição do vídeo. Vamos lá então, videoaula de hoje. A gente vai falar de compressor. Muita gente tá começando no mundo do áudio, tá baixando os programas, tá tentando produzir. E às vezes não ter uma orientação de como funciona um compressor. Simplesmente o cara joga lá na pista e acha que tá legal, tá bom, resolveu e acabou. Entendeu? Então hoje eu vou ensinar pra você que tá começando e pra você também que já quer pegar mais manha com compressor. Uma videoaula sobre o compressor que você deve começar. Que eu acho mais indicado pra que você possa começar a produzir o seu áudio e ao mesmo tempo aprender também, né? Porque não adianta só jogar o VST lá, achar que já resolveu, porque não é dessa forma, meu querido. Então, se você quer aprender de verdade, essa videoaula vai servir pra você. Pra você que tá começando principalmente. Então vamos lá, André, qual compressor você me indica pra tratar o áudio? Eu vou indicar pra você um compressor, pode ser de qualquer empresa, eu vou pegar da IK Multimídia aqui mesmo. É um compressor que simula o LA-2A, tá bom? O LA-2A, ele é um compressor que ele é muito simples de trabalhar e praticamente quase todos os estúdios do mundo, você vai achar esse compressor, tá bom? Ele é um compressor clássico. Dos compressores, eu acredito que seja a Coca-Cola dos compressores, tá? O que que acontece? O LA-2A é um compressor básico, mas muito poderoso. Você pode estar adquirindo aí os da IK Multimídia, que é muito bom, tem da Wave também. Eles vêm praticamente todos nesse modelo aqui que você tá vendo. São dois botões, tá? Um botão de Input, Ganho Reduction e Output. E é basicamente essa configuração aqui. Cada empresa, às vezes, tem uma coisinha ou outra, como aqui você pode trabalhar em Mid-Side, tem um incremento, né? Porque no mundo de Inbox, eles sempre botam alguma coisinha ou outra, mas eles tentam simular o som do LA-2A. E isso vai ser muito bom para quem trabalha em Box, né? Que tem um pouco daquela textura daquele compressor clássico, né? Então, eu recomendo sempre para começar, comece com esse compressor. Ele é mais simples de trabalhar e com o tempo você vai aprendendo e você vai mexendo, tá bom? Então, eu vou dar uma passada aqui rápida. Você tem um botão de Reset nesse da IK Multimídia. Varia um pouco de um para o outro, tá? Mas eles são todos na mesma função, no mesmo padrão. Aqui no da IK Multimídia você tem o Reset. Você tem um botão de Ganho, tá? Que esse Ganho também é um Pré, tá? Dá um Punch legal, puxa uma profundidade legal. Você tem um botão aqui de Ligar e Desligar. Aqui você tem a função Limiter ou Compressão, né? Aqui no caso da IK Multimídia, como eu vou mexer numa Master, né? Numa Mixer, aliás. E vou fazer tipo uma Masterização aqui rápida. Eu vou deixar na função Limiter. Mas se for para tratar o áudio, baixo, bateria. Se você quiser usar a parte de Compressor, porque ele tem duas funções, né? Duas funcionalidades. Ou seja, ele trabalha como Limiter e como Compressor, tá? Então você vê a melhor textura para o seu áudio. Você pode estar trabalhando na parte mais de Compressão para tratar os instrumentos. E para Masterizar, você pode trabalhar na área do Limiter, tá? Você tem o botão de Ganho, como eu falei. E o botão de Redução, né? Que é onde vai comprimir. Quanto eu vou comprimir, tá? Eu vou soltar o áudio aqui sem ele, tá? Para você ouvir um pouco. É uma Mix da música do Samuel, do Lays Cat. Eu acredito que seja um projeto. Eu nem perguntei a ele se é um projeto paralelo, mas eu acho que sim. Foi produzido aqui no Circuito Ativo junto com eles, tá? E a gente ainda está... Fechei agora a fase de Masterização. E essa aqui é a Mix, tá? Para que você possa botar aqui como cobaia, né? Na videoaula. Vamos lá, então. Vou soltar um pedacinho do som dos caras. Vamos lá. I won't make it back without you. 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 São dois botões, tá? Se você quiser ver a entrada do áudio, você bota aqui. Se você quer ver a saída, você bota aqui. Mas geralmente a galera trabalha mais no Ganha Reduction, né? Que a intenção aqui é a gente comprimir, né? Então vamos comprimir? Vamos lá? Então eu vou soltar aqui. Você vê que só eu botar ele aqui, ele já vai fazer uma compressão. Mas eu preciso fazer essa compressão para a masterização. Para um baixo, para uma voz, seria um pouco mais comprimido, né? Mas você tem dois botões para controlar. Volume e também a compressão. Então não tem mistério. Só são dois botões. Vamos lá. Vou soltar aqui. Você vê que o pré dele é muito poderoso, né? Ele tem um pré animal, né? Ele puxou ali a profundidade de cara e já deu uma pancada no som, né? Então esse pré aqui tem que ter cuidado, hein, galera? Vamos lá, então. Vou botar só um limiter aqui. Deixa eu pegar um... Vou pegar o da Wave aqui. Só para a gente poder limitar o teto, né? O limiter serve para quê? Para que serve o limiter, né? O limiter é para você limitar o teto, né, cara? Para você limitar aquele teto e não deixar nada passar daqui. Eu vou botar aqui em menos três. Entendeu? E aí quando bater aqui ele vai atenuar. Não deixa atenuar muito porque aí senão estraga o seu áudio. É só para dar uma beliscada para não deixar passar. Vamos lá, então. Vamos ver como é que está aqui. A compressão, no caso aqui, numa masterização, é só beliscar, tá, galera? Eu vou botar aqui em menos três. Eu vou botar aqui em menos três. Ou seja, só com compressor e um limiter, eu já fiz praticamente uma master, né? Vamos ver lá, se eu frisar aqui, ó. Você viu? Só com dois botões, ó. Comprimir. Se você quiser comprimir um baixo, vamos supor que eu queira comprimir. Legal. Vou comprimir legal aqui para você sentir. Vamos lá. Então, para você que está iniciando, cara, eu acho... Deixa eu voltar aqui. Para você que está iniciando, eu acho que é bem legal trabalhar com esse tipo de compressor. Existem outros modelos que imitam também, tá? Se você gostar da textura, fique à vontade, não tem problema. Mas eu acho que é o tipo de compressor que eu acho que vai ser bem melhor para você trabalhar e começar a aprender, tá? O intuito aqui é o quê? Passar várias partes básicas para que você que comece aí, que está querendo produzir seu som, você que é músico, tá? Eu acho que essas ferramentas, elas vão te ajudar bastante. Sabendo usar as ferramentas corretas, você consegue chegar a uma qualidade bem profissional, tá? Galera, um abraço. Até a próxima videoaula. Divulguem o canal para o seu amigo. Eu sou André PJ, produtor musical. Estou sempre aqui levando macetes e dicas bem legais. Fui! Olá você, já gravou sua música hoje? Está procurando mixagem e masterização profissional com um preço que você pode pagar? Então conheça o Circuito Ativo Brasil, mixagem e masterização, com qualidade profissional. Aproveite essa mega promoção. É só entrar em contato pelo circuitoativobrasil.gmail.com O e-mail está na descrição do vídeo, vai lá, não perca tempo.